Música Agora eu vou mudar minha mudança Vou aguentar o que eu quero é mudar Eu vou te tratar com a força bruta Pra poder me reavitar hoje a sabora nos passou E agora vou me roubar, vou me roubar Eu vou pro samba que você me convidou Vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou Eu hoje já sou muito mais madeiro O seu dinheiro não é fácil de cantar Mesmo se eu vou cabra pra parceiro Não consigo ter medo pra gastar E agora vou me roubar, vou me roubar Vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou Vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando com o sapo Eu vou desistar dessa prava de um puro Eu estou coberto de palmar E vou acabar ficando no meu lado já me mostrou E agora vou me roubar, vou me roubar Eu vou pro samba que você me convidou Eu vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou E vou me roubar, eu vou pro samba que você me convidou Oh, 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 oh